Alô galera de Nanuki, a espera... Acabou! No dia 25 de agosto, o show mais esperado do ano Luísa e Maurílio no Pedra Negra Coffee Club em Nanuki É isso aí, vai ser mais ou menos assim, ó Tô bem mal, eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do candelo ao coração É isso aí, Luís, Maurílio e Nanuki Com cobertura exclusiva do melhor canal de cobertura de eventos no Brasil Cobertura oficial, mega zoom, gravando tudo? Gravando tudo? Mega zoom! Ô mega zoom, é isso aí! Você pode se entrevistar, tá bom? É isso aí galera, se inscreve no nosso canal E não perca, dia 25 de agosto, Luís e Maurílio em Nanuki, Minas Gerais Pedra Negra County Club Um beijo Valeu É nóis